A vivência da projetabilidade lúcida é uma meta da evolução consciencial e principalmente aplicada à evolução cotidiana. A gente pode citar, por exemplo, a personalidade da escala evolutiva, o projetor lúcido, o projetor consciente, que seria a pessoa que vivencia a projetabilidade, ela vivencia a progenciologia na prática. Não é aquela pessoa que sai do corpo quando quer. Isso seria uma condição mais do teleguiado, seria uma condição mais da semiconsciente. Mas é aquela pessoa que tem facilidade, ela tem a projetabilidade técnica, ou seja, ela aplica técnicas, ela faz uma tecnicidade para sair do corpo com facilidade ou para rememorar com facilidade. Ela usa esse atributo, ela usa esse instrumento, que é a projetabilidade lúcida, para o cotidiano. Ela usa para a vivência dela. Eu posso citar meu exemplo pessoal no seguinte. Eu comecei a meu voluntariado conscienciológico, minha docência conscienciológica pelo IPC, que é uma instituição que tem o mater pensene da projeção consciente, dentre outros. Mas o mater pensene, o principal tópico estudado no IPC, é a projeção, a projetabilidade lúcida. Então, lá no meu início, quando eu comecei a dar aula de projeciologia, houve períodos em que eu tinha muita projeção. Tinha projeção dia sim, dia não, todos os dias. E eu tinha uma teática muito grande para rememorar e registrar minhas projeções, aplicava muita técnica. E eu posso dizer que eu utilizava o que eu aprendia, o que eu entendia na dimensão extrafísica, para a dimensão intrafísica. E suas projeções, elas encaixam no seu dia a dia. Então, eu já tive projeções, por exemplo, de ir para... Eu estava no internato, estava no meu internato lá de... num determinado hospital, e no outro dia eu ia para esse lugar, e no dia anterior eu tive uma projeção de que eu sabia que eu ia ajudar uma pessoa, por exemplo. A noção de que amanhã, onde é importante, você vai ser uma peça-chave na mudança da vida de alguém, ou na assistência para alguém. E aí eu anotei aquilo de manhã e... A ideia não era muito clara, mas era essa noção que a projeção passava. E aí no outro dia eu acordei, anotei tudo, e já fui para esse hospital com essa ruga atrás da orelha, com essa ideia de que alguma coisa ia acontecer. Mas aí eu cheguei até a esquecer. E aí, nesse dia, por exemplo, eu tive três evidências, uma separada da outra, de que era uma pessoa específica, um paciente específico que estava lá, que eu ia fazer alguma assistência, ajudar ele. Essas pessoas que me deram essas dicas, elas não sabiam de nada, obviamente, eu não tinha falado nada, mas apareceram três situações ao longo do dia e que me mostraram aquela pessoa ali. E aí realmente aquela pessoa caiu para... Por acaso, não por acaso, na verdade, né? Ela foi a pessoa que eu tinha que ver a história, fazer o exame físico e evoluir o caso dele lá na enfermaria. E realmente eu passei a manhã inteira organizando a vida daquela pessoa, ajudando ela na questão dos exames ali e tal. e no final do dia eu tinha realmente arrumado a assistência de saúde daquela pessoa dentro daquele hospital. Isso é só um exemplo. Mas eu tenho... Tive uma série de outras oportunidades também que me mostraram que se você presta mais atenção, ou se você usa essa ferramenta da projeção consciente para o seu dia a dia, você amplia muito, né? O seu cabedal, o seu instrumental para ampliar a sua lucidez no dia a dia. Isso dá o senso de liberdade, né? Porque fazendo a correlação, penso eu, com o tema do seu verbete, desse sinergismo, eu acho que tendo essa vivência mais lúcida com relação às projeções, isso amplia muito a nossa atuação com relação ao livre-arbítrio, né? É, amplia muito. Vale a pena qualquer intermissivista, qualquer pessoa, ter uma rotina de aplicar técnica projetiva, de se dedicar ao desenvolvimento da projetabilidade. Técnica e depois da projetabilidade lúcida, né? Técnica e depois da projetabilidade lúcida, né?